Mais um Zé Palestrinha aqui pra nós, Elia, também no Gongo do Tio Chico, o nosso querido Bruno, e já sabe né, se for Zé Palestrinha, bota a cara do demônio do satangô, e se vocês não gostarem do que ele tá falando, dedinho pra cima, com vocês, Bruno, no quadro Gongo do Tio Chico. Fala Tio Chico, tudo bom? Boa noite. Boa. Tio Chico, eu estou vendo a sua live, e queria tirar uma dúvida com você. Pode fazer. E eu, uns dois anos atrás, eu não escutei um conselho seu, acabei comprando uma moto Phaser 2018 em fevereiro do ano passado, acabei não colocando o seguro, e foi a me soltar. Estou com a dívida dela ainda, estou pra ver se eu quito ela lá pro meio, meio do ano, mais ou menos, ano que vem, e eu tô ficando louco por aquela Royal Enfield. Eu já me assustei com o preço de manutenção da Phaser, você acha que eu vou me assustar mais com o da Royal? E qual é a minha intenção? Usar ela mais pra viagem mesmo, não tenho capacidade financeira de ter uma moto 600 ou 700 cilindradas, minha mulher precisa de uma moto mais baixa, e pra gente fazer viagem. Eu digo porque eu já fui pra Santa Catarina, Serra do Rio do Ratos, com a 150, com as duas malas na lateral, e a mulher na garota. Então, Bruno... Se eu fiz isso com a 150 ou a 350, eu acho que iria me atender. O que você acha? Você acha que é bom mesmo eu comprar esta moto, ou preferir uma outra? O que você me sugere? Desculpa, Bruno, não te interromper. Gente, tá ótimo aqui, o povo tá mandando um áudio longo, mas não tá merecendo ser gongado não, tá show de bola. Bruno, deixa eu te falar, que pena, cara, sinto muito por você ter sofrido esse assalto e ainda tá pagando a moto. Espero que você, na próxima vez, não deixe de fazer seguro. Aqui no canal, o meu patrocinador, BNP Seguros, tá aqui na descrição, ele dá desconto a todos os inscritos, e atendimento é nacional. É uma corretora de seguros que vai achar a melhor seguradora pra você, e dá desconto pra todos os inscritos, todos, tá? A BNP já tá comigo há muito tempo, então, veja aqui na descrição, tá? Guarda esse número, entre em contato. Gente, deixa eu pedir agora pra todos vocês que estão assistindo. Seguro não é luxo, é necessidade, não é brincadeira. Hoje, uma moto, uma moto bosta da CG, a CG, da Honda, bosta, aquela bosta daquela moto que não dura 60 mil quilômetros, custa 15 mil reais. Uma moto bosta. Você já vai pagar 15 mil, imagina você perder uma moto dessa, se você não botar seguro. 15 mil reais, gente. Salário mínimo, são 12 salários, sei lá, 12, 11 salários mínimos uma moto dessa. Então, talvez até mais. Mas, é muita coisa. Então, por favor, gente, coloquem seguro nas motos de vocês. Coloquem seguro, não andem sem seguro, tá? E, Bruno, eu sei que você tem já experiência com a moto 150 pra viagem. Eu não vou te recomendar agora a Mitior pra viagem, tá? Primeiro, ela não é pra viagem, ok? Isso eu tô sendo enfático. Ela não é uma moto pra viagem, ela é uma moto urbana. Mas, se você quiser viajar, você tem que saber que ela tem limitações. Com uma pessoa, ela é limitada a 120. Ela não passa de 120, tá? Com duas, pra ela chegar a 120, ela vai, você vai forçar, você vai pedir muito da moto. Ela tem 350 cilindradas, mas ela equivale a uma moto de 250 cilindradas. Ela só tem 20 cavalos. E ela pesa 200 quilos com os fluidos. Então, ela é uma moto pesada. Ela tem bom torque, dá pra levar duas pessoas numa viagem. Mas, não espere passar de 100 km por hora com duas pessoas nessa moto. É isso mesmo. Então, pra ultrapassagens, pode ser muito perigoso. Por isso que eu não recomendo, tá? Então, se você quiser fazer uma viagem tranquila com sua esposa, eu recomendo sim uma Fazer 250. Você pode pegar até com o banco mais confortável até 2018. Se não me engano, tem 18 ou 17 que tem aquela com o banco mais confortável. Você pode achar uma dessa, tá? Dá pra ir de Meteor, Meteor 350? Dá. Mas, por enquanto, espere. Espere essa moto amadurecer um pouco mais no mercado. Porque, assim, se for pra rodar na cidade, eu recomendo. Show de bola. Pra comprar. Pra comprar. Mas, pra fazer viagem, não compra agora, velho. Não compra agora. A gente não sabe como é que vai ser o comportamento dessa moto em viagem. Tem que esperar. Tem que esperar, no mínimo, mínimo, seis meses. Tá? Espera até o ano que vem pra você observar os caras rodando. Os caras indo pra estrada. Os caras testando com garupa. Espera, cara. Não compra nada disso. Por que que eu digo, ah, mas na cidade vale? Porque a Meteor é uma moto urbana. Ela não é uma moto pra viagem. Ok? Ah, tio Chico, mas eu já viajei com a 150. Ok. Mas, ninguém nunca fez isso com a Meteor. Tá? Então, vamos esperar. Vamos ter prudência. Pra viagem. Tá? Então, prudência. Espera seis meses. Tá? Se você quiser uma moto já pra você ir, pode pegar uma Fazer 250. Pega a 2018, que o banco é mais confortável pra garupa. Deixa eu responder aqui. O Marco, Marco 77, ele tá dizendo aqui. 100 km por hora até a Pop dá. Ô, Marco, ela dá 100 km com duas pessoas? Essa é a pergunta. Ela dá? Se você entender o que eu falei, eu disse que a Meteor, ela chega a 100 km, no máximo, com duas pessoas. Duas pessoas. A Pop nem a isso chega com duas pessoas pesadas. Nem a isso chega. Se chegar, ela vai chegar toda desgraçada. Então, vamos... Não vamos fazer esse tipo de comparação boba. Eu acho boba. Eu não tô defendendo a Royal, não. Mas eu acho que é o tipo de comparação boba. Muita gente falando aí, dizendo... Desqualificando a Meteor. Ah, porque a Pop chega a 100. Com uma pessoa se esgoelando toda. Eu já testei uma Pop sem, cara. Você chega a 100, desgraçando a moto toda. Com a Meteor, você não vai chegar a 100, desgraçando a moto. A Pop, sim. E aí, se você botar duas pessoas aí, botar 170 kg em cima dela, ela chega a 100. Chega a 100 toda desgraçada. Então, esse é o tipo de comentário bobo. Bobo. Quinta série. É comentário quinta série. Ó, Bruno Matoso, é... Comentário aqui do meu amigo Bruno Matosão. O que temos com o ano de Meteor na Índia? Quais os problemas e motivo do recall? Motivo do recall, eu acho que é... Peraí. É, na bobina de ignição que reduz a performance da moto. É isso, é bobina. Só teve isso, tá? Mas é uma situação que... Pra se observar. Ok? É uma situação pra se observar. Vamos ver se as motos que estão vindo pro Brasil, elas já estão corrigidas. Se a Royal não fizer recall ou estiver vendendo já sabendo que tá com problema, vai pegar mal. Vai pegar bem mal pra Royal do Brasil. E aí, cada um sabe o que faz, né? Professor, tá dizendo aqui, professor Oren. Boa noite. Todo mundo falando que a moto tem limitador e que vai dar pra retirar e tal. Dá nem pra saber se a moto vai ter peça de reposição. Quem dirá alterar a originalidade relacionada a motor. Ok, professor. Tá certo. Eu vou lhe perguntar, a Honda tá tendo peça... Tá tendo... Tá tendo problema de... De logística de peças? Tá. A Yamaha tá tendo? Tá. A Royal tá tendo? Tá. A Suzuki tá tendo? Tá. Tá todo mundo tendo problema. Eu não vou ficar... Na hora de dar porrada na Royal, eu vou dar. Agora, porra, é boa, gente. Vocês são muito bobos. A gente tá torcendo pra que a moto dê certo. Aí fica uma galera torcendo pra dar a zerda. Por que isso, galera? É triste ver isso. Eu sou o maior crítico da Royal. Eu sou o maior crítico da Royal Winfield. Porque eu quero ver a marca melhorar. Aí quando a gente vê a marca trazendo uma moto show de bola... Galera, a moto é massa. A moto que tá a 20 mil reais. É uma moto legal, estilosa pra quem gosta de moto custom. Ou você vai pagar 100 mil reais numa Harley. Ou então você vai pegar uma Chopper, que é 150 cilindradas. Aí a galera, em vez de torcer, velho, dizendo assim... Pô, legal. Como o Raul mandou um áudio vibrando, batendo palma. Pô, que legal. Vamos sair desse binarismo. Aí vocês ficam aí descendo o cacete. Pô, aparece um bando de gente chata. E de chato já basta eu aqui. Né? Já basta eu de chato aqui no canal, que já fico dando a de chato. Que a minha função é essa. Vocês tem que bater palma. A gente tem que bater palma olhando pra ver se a marca tá fazendo direito. Pra não fazer cagada. Mas a gente tem que torcer, pô. Vamos torcer, galera. Aí vai chegar a Bajar, já vai ter mais um cara dizendo... Aí, ó. Moto chinesa. Que nem chinesa é. É chinesa. Aí, ó. Nem chinesa é, indiana. É chinesa. Essas bostas. Aí não vai ter peça. Pô, é difícil, velho. Aí vai ter um Zé falando... É, não compro moto chinesa, mas compra moto japonesa. Não é moto japonesa. É moto brasileira. É da onde? Do Brasil de onde? A Honda é moto brasileira? Ah, não sabia, não. Você acha que os japoneses lá da Honda Japão, eles pegam o que da gente? Dinheiro. A Honda não é moto brasileira, não. A Honda é japonesa. Pra quem é imbecil, achando que é brasileira. E a Mar não é moto brasileira. É japonesa. Suzuki é japonesa. Que vende moto chinesa. Hum? Então, pô, galera. Vamos abrir um pouco mais a mente. Vamos parar de ser um pouco turrão. E parar de fazer esse tipo de comentário que não acrescenta em nada ao nosso mercado. E a gente tentar ver uma coisa boa, pelo menos, na vinda da Meteor. Se der zerda, a gente vai bater. A gente vai tacar-lhe o cacete na Royal. Mas, poxa, os caras acabaram de trazer a moto. A moto acabou de chegar. É uma possibilidade de muita gente ter uma moto urbana custom. Divertida. Divertida, bem feita, bem construída. Porque é. É a primeira moto da Royal, toda em LED. Farol em LED. Painel. É lindo. Vocês já viram o painel da Meteor? Vocês já viram como é lindo? Vocês já viram o Tripper? Que é um... Você conecta... Você faz o pareamento com o seu celular. E ele mostra lá pra você entrar a tal lugar. Tantos quilômetros, tantos metros. Qual a outra moto que tem isso aqui? A 20 mil reais. É só, dá, viu? É só, dá. É triste, é triste. Porque eu não fico fomentando esse tipo de coisa, não. Eu critico, gente. Porque eu quero o melhor. E eu vou continuar fazendo isso. Agora, quando eu leio uma parada dessa, eu fico triste. Porque eu digo, pô, brasileiro tem que tomar uma tarraqueta mesmo. Tem que sentar na árvore centenária da Amazônia. Mas tem que sentar mesmo. Brasileiro tem que tomar chibatada. Muita chibatada. Porque é burro. Muita chibatada. Muita chibatada. Muita chibatada. Muita chibatada. Muita chibatada. Obrigado.